Música Oi gente, tudo bom com vocês? Então aqui é a Miss Pokémon e dessa vez eu estou trazendo mais um vídeo E bom galera, muita gente... Eu estou trazendo um vídeo diferente aqui no canal Que é um vídeo especial de 203 inscritos Bom galera, mas sem mais enrolação Eu queria agradecer muito a vocês Tipo, eu estou muito feliz, eu nunca achei que eu ia chegar tão longe assim É muitos poucos canais que conseguem chegar assim Tipo, sem querer falar nada, mas tipo, eu estou muito feliz Bom, da última vez que eu... Tipo, faz 3 meses mais ou menos que eu trouxe o Minecraft de celular para o canal E muita gente gostou e vocês curtiram e me pediram para fazer uma série Então eu resolvi fazer uma série E como eu não tinha ideias para especial de 203 inscritos Eu resolvi gravar isso mesmo Bom, espero que vocês gostem Eu não sei se eu vou fazer uma série mesmo Mas eu quero tentar fazer uma série survival se vocês curtirem mesmo, né? Essa minha skin, ela é bem bonitinha e tal Ela tem esse fone de ouvido, tem um coração Tem orelha de gatinho E galera, só para avisar que eu baixei um novo editor Eu não estou mais com Viva Vídeo E o editor que eu baixei é bem melhor Então, pois é Vamos começar pegando madeira aqui E depois a gente pode explorar um pouquinho esse mundo, né? Esse mundo aqui, ele é novo, né? Eu acabei de criar ele Para a gente poder fazer a série survival Essa série não vai ser muito grande Só vai ser uma minissérie Né? Eu não quero fazer uma série muito grande, né? E não se preocupem Eu vou continuar sim Eu vou continuar sim com os vídeos de Minecraft Nossa, de Minecraft Com os vídeos de LPS no canal Só que eles trazem um conteúdo diferente Já que vocês gostaram bastante e me pediram Então, vamos pegar aqui Fazer a nossa Eu estou na versão original Tipo, original Porque saiu faz um tempinho essa versão, né? Acho que foi esses dias que saiu essa versão Que a original não é Não tem aquele beauty lá, né? Na verdade, ela é a original Então, vamos lá Vamos colocar aqui E vamos fazer uma espada Uma picareta E um machado Que são itens básicos no Minecraft Sei lá Desculpa se eu estou meio desanimada Que tipo, eu não quero ficar gritando mesmo, né? Hum Matar aquela vaca ali E a gente precisa de ovelha Para construir cama Provavelmente a gente vai ficar num cubículo No primeiro episódio Porque eu não estou afim de construir em casa Né? No primeiro episódio Porque eu nem sei se vocês vão gostar dessa série Nossa, tem um poço ali no meio do negócio Mas ok, né galera? Vamos lá, então Vamos procurar aqui algumas coisas Não tem nada dentro daquele poço, né? Não Tem nada Talvez tenha Nossa, aquilo lá é outro poço Quanto poço Deve ter um monte de poço perdido Nossa, que lagada que deu agora Jesus Eu descobri que esse negocinho aqui É do dropstick Sim, é do dropstick Eu não sei porquê Mas ele dropstick Nossa, tem outro poço mesmo ali Tá, então vamos procurar animais Para a gente matar Porque a gente só tem uma carne E a gente não consegue nem a pau Sobrever com uma carne, né galera? Então vamos começar Aqui matar aquele porquinho Que está ali, né? De boa na lagoa Tranquilo, camisquilo Se bem que eu acho que Ah, tem uma galinha ali Vamos fazer a chacina Aqui no negócio Você já se acha Nossa, meu Deus Você já se acha Não, para Para que tá feio, fia Tá, vamos matar Aquela Aquele bicho ali Aquela Aquele Aquilo Mata 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 Galera O episódio Vai O episódio De My Coach Vai sair logo Logo Beleza? Relaxa Relaxa Galera Calma 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 Tá Relaxa Olha Tem uma Tem duas ovelhas aqui Ah não Filhote Aquele Que droga Mas tem outra aqui Nossa, cara Por que esse filhote Não cresce, velho Ele não droga A lã, né Eu juro que eu tinha visto Uma ovelha ali Ah, que saco Esse filhotinho aqui Ele ainda é pequenininho Então ele não vai droga A lã Mas, cara Se ele estivesse grande Eu ia dar pra gente Fazer a nossa cama Que saco Azar é pouco, né Azar é pouco Assim, né Azar é pouco Você acha três ovelhas E uma delas é filhote Muito Muita sorte nessa vida, né Muita sorte Mas, ok Eu não sei se eu vou sério Se eu vou sério Tipo, vai ser só por diversão mesmo Eu não tô afim de trazer Conteúdo de Minecraft Pro canal Afinal, o canal é de LPS Então fica meio estranho É, você O canal de LPS E você ficar trazendo Vídeo de Minecraft Pro celular, né Não Não dá, né, galera Mas se vocês gostarem Mesmo Eu posso trazer Vídeos de Minigames, né Naqueles servidores Que você Baixa Baixa não, né Você faz um negócio lá Que você coloca Eu posso trazer Vídeos de Minigames Se vocês curtirem Mesmo Deixa eu ver Se não tem nenhuma ovelha aqui Cara, pelo jeito É um mundo Mundo pobre Se não tem nada Opa Sabe o que eu falei Tem uma ovelha aqui Tudo que eu disse Nossa, velho Por que que tá lagando Desse jeito Mas tá Vamos pegar esse cogumelinho Galera Desculpa Tipo Eu não quero ficar Fungando no vídeo mesmo, né Porque eu acho isso Irritante Mas é que tipo Eu tô meio gripada Eu não tô gripada Mas eu tô com rinite Por causa do frio E Tipo Não é Não é que tá frio Mas é que eu tenho Rinite mesmo Eu tenho esse problema Então As vezes eu não gosto De ficar Afungando Então Eu fico Eu fico desse jeito Por isso que eu fico Cortando tanto Porque eu não quero Ficar afungando assim Porque eu acho irritante Muita gente Não gosta, né Então Vamos pegar um pouquinho De pedra aqui Explorar um pouquinho Mas esse mundo Terminar esse episódio Por aqui, né Afinal Já deve estar quase anoitecendo E a gente vai fazer Um cubículo Debaixo da terra Sério Que é debaixo da terra Fia Muito interessante Então Eu vou fazer um cubículo Aqui no chão Ai meu Deus Deixa pra lá Deixa pra lá, né Vou fazer um cubículo E pronto Acabou Vamos pegar aqui Algumas pedrinhas Eu não tô afim De explorar a caverna agora E eu não vou fazer O cubículo aqui Porque eu tenho certeza Se eu cavar pra baixo Eu vou cair na caverna E eu não sou nada bom Em matar mob Nesse negócio Falou? Então Vamos descer aqui embaixo Que a gente já tá ficando Com fome A gente já assa as carnes E termina o episódio Então, né Vamos descer aqui Eu vou tapar isso aqui Com terra Putz A gente vai precisar Subir A gente vai precisar Subir, galera Pra pegar Madeira bruta Porque a gente vai precisar Fazer Aquele Pega rápido Que eu tô anotecendo A gente vai precisar Fazer aquele negócio lá Carvão vegetal Porque a gente não tem carvão No momento E eu não tô afim De ficar minerando Como eu já disse Então Pois é, galera Vamos lá Pega madeira Pega madeira Bruta Nossa Que estranho isso, véi Mas tá Vamos descer aqui de novo Eu não vou matar Os outros bichos, né Porque eu não quero matar tudo Só Só pra deixar mesmo Deixa esses bichos aí Porque a gente já tem Bastante comida Só de brincos Que eu achei ferro aqui, né Eu não acredito, cara A gente achou ferro aqui Tipo Na cagada Porque não era pra eu achar ferro aqui Tipo Não era mesmo Pra eu achar ferro aqui Mas ok, galera Vamos desviar aqui Do ferro pro lado A gente vai fazer uma picareta de pedra E vai pegar isso Ok, galera Já tô pegando aqui Já fiz uma picareta Já fiz a fornalha, né E eu já tô fazendo carvão vegetal Pra gente poder botar a tocha Na nossa casinha Não permanente, né Na nossa casinha improvisada Na nossa casinha humilde E falou Pegar aqui esses ferros Quantos ferros a gente achou? Fez ferros, cara Já dá pra gente fazer alguma coisa Nossa, tem mais ferro aqui Jesus A gente deu bastante sorte até Pronto, galera Mas é isso então, gente O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Mais uma vez Muito obrigada Pelos 203 inscritos Eu não sei como vocês cheguei Eu cheguei até aqui Ah, amo vocês Mas então É isso, galera Até o próximo vídeo E tchau Lembrando que essa história Vai depender totalmente de vocês Eu não vou trazer uma coisa Que vocês não gostam Mas se vocês gostam Eu vou continuar trazendo essa série Então é isso Um beijo E tchau Tchau Tchau